Música Galerinha Aqui é o gajo RIEC Trazendo mais um RIEC pra você Hoje o RIEC, galerinha É de mais um canal parceria Aquele canal que todo mundo gosta Lucas Estúdio Que é de hoje Quem tá reagindo é A turma do Naruto Reagindo ao rap do Tomioka Sinceramente eu gosto muito do Tomioka Do Tomioka que eu assisto Kimetsu no Yaba E eu gosto muito dele Mas sem enrolação, bora pro RIEC Música 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 Coé galera Fortalece nosso canal Ouvindo nossos sons também No Spotify Link na descrição Ela é um demônio Mas eu deixo ela viver Porque lembrou do passado Ele me lembra como eu costumava ser Mas é mais obstinado Se pretende definir tudo aquilo ali Eu sugiro que tu treine Pra que não fecha de dor Pra aqueles que tu ama Morrendo bem na sua frente Sempre foi difícil lembra do que aconteceu Os demônios atacaram Não pude lutar Me irmão com sua vida Que me protegeu Entre lágrimas e sangue Foram me encontrar E eu me choque Só uma criança Tentando explicar Tudo que ocorreu Olha o que ele diz É um pobre coitado Certamente enlouqueceu Ei Eles disseram que meu problema Era mental E que tudo que eu dizia Não era real Pra quem nunca Todos os pontos devem ser assim É melhor abrir os olhos Ou ser a seu fim Tenho de correr Não vou entender Aqui não é um lugar onde eu devo estar Mas me encontraram E eu posso ver A esperança contra eles Caso eu treinar Dá água a minha respiração Sabe que pra mim é como um irmão Sinto o que eu falei na minha missão Quando perdi quebrou meu coração Ei E pra que sua alma possa descansar É que mais forte eu vou ficar, né? E como? Compila Eu não vou mais falhar Ainda que os demônios Venham pra me buscar Me contam os contos Que usam para somrar Vocês já não conseguem me assustar Porque eu sou como água Que purifica o mal que sempre passa Na lâmina da espada Onde há aqueles que caçam Hoje são caça Serão minha caça Pode até tentar se esconder Mas é certeza que eu vou encontrar Pra que nunca mais veja alguém Sofrer o demônio Eu vou exterminar Antes da calmaria e o sol nascer Atormentar sou eu quem vai causar Atormentar sou eu quem vai causar Antes da calmaria e o sol nascer Atormentar sou eu quem vai causar Eu me importo com o que penso Mas sem desconder Até o meu olho aflito é muito pra dizer Mesmo que não seja a hora certa de falar Eu me sinto fraco às vezes só quero largar Mas eu sei que o mundo hoje depende de mim E de todos os amigos que estão a lutar Cavado mostrou a filha que eu devo seguir Nunca mais em minha mente que eu vou duvidar Ei A casa provou do fogo Mas é pela água que vai perecer Pela honra de Rengoku Não importa o que faça não vai me deter A marca surge no rosto e um assassino Eu vou me entonar Sua água que vai te afogar Vários estilos eu tenho então pode ver Até um ataque próprio eu desenvolvi Respirando fundo eu me concentro aqui Na dificuldade sempre confie em que Ei E pra que nenhuma morte deles seja em vão Eu levo eles no meu coração Como um pilar Eu não vou mais falhar Ainda que os demônios venham pra me buscar Me contam dos contos que usam para assombrar Vocês já não conseguem me assustar Porque eu sou como águas Que purifica o mal que sempre passa Na lâmina da espada Onde aqueles que caçam hoje são caça Serão minha caça Vou até tentar se esconder Mas é certeza que eu vou encontrar Pra que eu nunca mais vejo alguém sofrer Os demônios não exterminar Antes da calmaria eu só nascer Atormentar sou eu quem vai causar Lex flash É isso ai Só vem comigo clã Ei A dobreza vem de dentro É o ato de agitar Deixa o like Compartilhe Se inscreve Se gostar Ok Ok Tchau Tchau Tchau